Os rumos da tragédia do Alphaville na esfera judicial provocam uma surpresa atrás da outra. No próximo sábado, completam cinco meses que a jovem Isabelle Guimarães foi morta pela amiga com um tiro no rosto. A polícia técnica concluiu que não foi acidente, que o homicídio foi doloso quando existe a intenção de matar. O fato novo é que o Ministério Público Estadual está acusando a família Sestari de tentar atrasar o andamento do processo. E já não seria a primeira vez. A defesa da jovem que matou Isabelle está solicitando perícia de DNA do sangue apresentado na pistola para saber se é compatível com o da adolescente assassinada. Além disso, ainda querem uma outra perícia em 17 cartuchos de munição e mais uma ainda no banheiro, onde o crime ocorreu. Os pedidos não param por aí. Foi solicitada também uma perícia na maleta plástica que transportava a arma do crime para saber se foram encontrados resquícios de pólvora na parte interior ou exterior. Para o Ministério Público, além de não contestarem a denúncia que foi feita, tentam desqualificar as investigações numa aparente tentativa de tumultuar o andamento processual. O promotor Milton Pereira Merquires afirma na decisão que as alegações não têm o poder de criar um efeito milagroso para inocentar os acusados e que os pedidos que estão sendo feitos retardariam a conclusão do processo. Abre aspas. O que talvez seja o principal objetivo da defesa. Fecha aspas. O que não se entende é o fato da menor que matou Isabelle ainda não ter sido internada numa unidade sócio-educativa. A mãe, os familiares e amigos da garota assassinada estão revoltados com essa excessiva demora por parte da Justiça. O comentário que mais se ouve é que o poder econômico não pode impedir que as medidas previstas em lei sejam adotadas. E, mais uma vez, não custa repetir. O que vale para os pobres tem que valer, sim, para os ricos. Até porque a perícia técnica e o Ministério Público já concluíram que a morte de Isabelle não foi acidente. Foi um homicídio doloso quando existe a intenção de matar.